Música Gente, eu só tenho uma coisa pra dizer pra vocês Morram de inveja Eu estou aqui com esse artista incrível, Leandro Celista E olhem aqui, a minha Juju Que todo mundo já viu aqui no programa Leandro, que trabalho sensível Que trabalho maravilhoso E eu sou a primeira a ter esta aqui De uma série que vai vir por aí, não é, Leandro? Que são dos pets Quem é que não tem o seu bichinho de estimação E que não gostaria de ver ele assim, ó Bordadinho Eternizado, né? Que lindo, Leandro Eu vou te dizer que assim, foi um super desafio Porque eu estou bordando há um ano e pouco Estava bordando as passarias e tal São lindos Isso aqui é tudo, Leandro Celista Que é a coleção essa dos passarinhos Agora, foi muito difícil, assim Foi realmente desafiador Que eu... que é uma técnica que dizem que a pintura tem linha Mas assim, porque eu... assim, ó Eu adoro bordar, eu adoro criar, eu adoro fazer tudo E eu não sou muito apegado à técnica Eu aceito de fazer as coisas E foi muito desafiador, assim, porque ela é uma cachorrinha O negócio é tu conseguir pegar a expressão E era isso que eu ia dizer pra ti, Leandro É muito difícil, porque é diferente de tu fazer um trabalho que tu não tem que trabalhar com a alma da coisa Aqui ele está retratando, ele está bordando A minha cachorrinha eu tenho que olhar e enxergar ela aqui Eu estou enxergando E é isso aí que é o mais legal, né? Quando eu te mostrei, né? Antes... Não, eu estou apaixonada Isso aí que é o mais legal Eu estou apaixonada E isso, assim, ó Fica aqui uma super dica De um presente mesmo pra gente dar Porque eu acho que pra quem tem um bicho de situação Não tem presente melhor pra tu receber Do que alguma coisa que envolve amor É, eu acho que é isso aí Que eu adoro, que eu sou pai de cachorro Não, ele é o pai de cachorro Mas sabe aqueles pais de cachorro? Que é assim, ó Só mostra o filha A gente é assim O meu Facebook, eu criei o Instagram pra minha cachorra Ela é linda, né? Vamos botar o Insta, fala o Insta dela aqui É Chica Viralata Ela é linda, gente E... Ó, tá aqui ela Vamos mostrar Olha aqui, ó Essa é a Chica E a Chica também era muito difícil Porque ela é toda preta, né? Então, de captar o olhar, né? O olhar da Jusuf Sim O olhar da Chica E essa aqui é Piaf É outra encomenda que eu estou fazendo Mas isso, isso é o trabalho do artista Esse aqui é um trabalho que está em andamento Uma encomenda É a Piaf Pra mães de felinos Que vão ficar apaixonadas Então, eu acho assim, ó Eu acho que essa série Esse trabalho que você está fazendo agora, Leandro É um trabalho que ele não vai conseguir terminar com essa série Como outros Com certeza Faz uma série, para Esse aqui todo mundo vai te pedir Sempre, a vida inteira Tem gente que tem bicho de estimação Com certeza Camalhão Aquelas iguanas Qualquer bicho Qualquer bicho Passarinho Passarinho está aqui Eu estou botando Eu acho que é legal isso, assim Porque hoje em dia Eu acho que o bicho Isso eu estou descobrindo É que é a primeira vez que eu tenho uma cachorra Ah, é a primeira vez? É Eu sempre te vi Tanta coisa Então tem uma coisa de um amor incondicional Que não tem explicação É que tem muita troca Não tem explicação A minha melhor hora do dia É de manhã Quando eu me acordo e abro a porta E ela não sabe mais por onde me agradar E quando eu volto para casa no final da tarde Eu digo que não é ela que se acorde É o rabo que faz ela se sacudir toda É demais E ela só tem dois meses A gente ama eles, né? Mas eu estou super feliz E assim, ó Feliz fiquei eu com isso aqui Que está a minha cachorrinha amada do coração Para eu sempre ter ela perto de mim E, gente, esse trabalho pode estar também na sua casa Leandro, aceita encomendas E é um trabalho muito... Não é um simples bordado É um trabalho que envolve o olhar do artista Para trazer alma para isso aqui Isso aí não é para qualquer um Só um profissional com a sensibilidade dele consegue isso Então, às vezes, a gente está na dúvida Do que dá de presente para uma pessoa muito especial Isso aqui é igual uma joia Porque quem recebe isso, recebe como se fosse uma joia É verdade É isso aí E eu não tenho, assim, palavras para te agradecer Eu tenho encheu o meu coração de alegria hoje com isso aqui Isso aí é a coisa mais importante E eu quero te dizer que eu admiro demais o teu trabalho Desde que eu conheci ele a primeira vez Leandro é essa casa cheia É aquele artista acessível Que a gente olha o trabalho dele Ele pensa que nunca vai conseguir chegar perto do artista Mas ele está aqui Capaz, capaz E, assim, ó A gente encontra o trabalho do Leandro Aqui na Lovit Que é essa loja tão especial, não é, Leandro? É, Lovit me dá sorte Que tem a tua cara E também direto com o Leandro Sim, nas redes sociais E as redes sociais dele Conhecer o trabalho desse nosso artista gaúcho aqui E ter o seu teste em casa, assim, ó Eternizado Pelas mãos sensíveis do Leandro Leandro, super amigado Imagina, eu que agradeço Viu? E a gente quer sempre, mas sempre, emocionar os pensadores aqui Pode deixar Tá bom